Música Ei, pare de roubo ladrão Ei, nunca vou confiar em você não Ei, mente só pra ser bendidão Ei, chega de corrupção, mano Ei, sabendo que não é certo Ei, continua incorreto Ei, não pode ver uma garupa Ei, já acorda atrás igual a louca Ei, papando todas as poupa Ei, você foi tapeado Ei, a cadeia está vindo Ei, mal sabe o jetão na federal Ei, quem ganhou uma ação Ei, só recebe um ano de prisão Ei, depois isso vai voltar mais uma ação Ei, ele de novo flambo ordinário Ei, ladrão, corrupção Ei, ladrão, burrão, louvição, cão Ladrão, corrupção Ei, ladrão, burrão, louvição, cão Ei, pô, pare de roubo ladrão Ei, nunca vou confiar em você não Ei, mente só pra ser bendidão Ei, chega de corrupção, mano Ei, sabendo que não é certo Ei, continua incorreto Ei, não pode ver uma garupa Ei, já acorda atrás igual a louca Ei, papando todas as poupa Ei, você foi tapeado Ei, a cadeia está vindo Ei, mal sabe o jetão na federal Ei, quem ganhou uma ação Ei, só recebe um ano de prisão Ei, depois isso vai voltar mais uma ação Ei, ele de novo flambo ordinário Ei, ladrão, corrupção Ei, ladrão, burrão, louvição, cão Ladrão, corrupção Ei, ladrão, burrão, louvição, cão Ei,idetлатrão, caça tem muita Freak Mer Sai, lutão, taça tem muita atória Obrigado.